Fala, meus amigos! Vocês torcedores do Corinthians, torcedoras também do Timão, tudo bem? Espero que sim. Olha só, na noite de vídeo vamos falar sobre o Eric Pugá. Pugá é um jogador chileno que pertence à Fiorentina, né? Estava emprestado, está emprestado ainda ao Galatasaray até o dia 30 de junho deste ano, né? De 2022, deverá voltar à Viola e não deve ficar na Viola porque ele nunca causou boa impressão na Fiorentina. Ele nunca causou. Ele ficou um longo tempo na equipe do Bolônia, depois que foi negociado ali para o Bolônia, saiu da Católica e foi para o Bolônia. Jogou bem, teve uma boa trajetória. Foi negociado no Bolônia com valores de 12 milhões de euros, né? Chegou, não causou boa impressão, foi emprestado, no caso, para o Bolônia, para o próprio Bolônia. Depois que terminou esse empréstimo, ele não retornou para a Fiorentina, necessariamente voltou a ser emprestado e foi emprestado para o Galatasaray, onde teve altos e baixos. Agora, até mais baixos do que altos. Agora, é bom deixar claro que a equipe turca não vive um bom momento. É uma equipe que destrói carreiras atualmente, né? É muito raro um jogador se destacar na equipe do Galatasaray neste momento, assim como qualquer técnico. É um clube que está vivendo momentos complicadíssimos, precisa de uma reformulação estrutural em vários sentidos. Isso, em função de não terem praticado esse tipo de reformulação profunda nas estruturas ali do clube, esse problema está começando a respingar dentro de campo. O Galatasaray é uma bagunça em movimento e o jogador não consegue ter bom desempenho ali. O Pulgar não foi diferente, não conseguiu também no Galatasaray, tem um bom rendimento. Então, por isso, a Fiorentina, o Galatasaray não vai realmente manter a opção de compra, né? Que seria em torno de 10 milhões de euros. Ele será devolvido, portanto, para a Viola, que deverá emprestar. E aí surge o Corinthians, surge o interesse do Corinthians neste volante. É provável que, como outros jogadores que o Corinthians está contratando neste momento, seja um jogador para chegar por empréstimo ao Parque São Jorge, né? E empréstimo, e acho até que a equipe italiana vai colocar ali uma opção de compra para o Corinthians também. Num valor abaixo, inclusive, de 10 milhões de euros. Porque o jogador não entregou aquilo que se esperava também no Galatasaray. Evidentemente que o valor de mercado decaiu. A precificação que a gente encontra em sites como o Transformate é real neste caso aí. Mas está quase baixando o valor, né? Eu acho que o empréstimo dele agora, na verdade, vai ser aí, sabe, talvez 6 milhões. 6 milhões. Não empréstimo, gente. Caso o Corinthians queira fazer a opção de compra, deverá pagar alguma coisa nesse sentido. 6 milhões ou 5,5 milhões no máximo aí pelo Pulgar, caso o contrate. Agora, o que aconteceu com o Eric Pulgar? Por que ele não deu certo? Bom, primeiro, ele deu certo no Bolonha. Só não deu certo na Fiorentina. Tinha questões ali com o jogo da Fiorentina também. Tinha questões ali, por exemplo, de que a equipe precisava contar com um volante que trabalhasse um pouco mais à frente. E é curioso, porque no Galatasaray ele podia perfeitamente não trabalhar naquele setor ali, onde ele costuma jogar bem. E não era pedido, exigido dele que ele trabalhasse mais à frente. E, no entanto, também não foi bem. Mas, como eu já disse, por causa de problemas, a meu ver, do clube. Do clube turco. Agora, na Fiorentina ele era colocado para jogar. Necessitava-se de um volante que jogasse um pouco mais à frente. E o Pulgar não era esse jogador. Ele não conseguiu apresentar evolução nesse sentido aí, quando ele sai da base do Deportes Antropagastas. Na base ele tinha ali, aquilo que não funcionava muito bem no jogo dele, visivelmente evoluía. Mas essa questão do jogo um pouco mais à frente, não houve grande evolução. Ele vai à frente sim. Ele tem controle da bola e mantém esse controle da bola quando ele passa no meio campo e se aproxima da área. Mas não são grandes, não é um grande número essa chegada ali perto da área. O Pulgar é o volante camisa 5. É o volante que protege muito bem ali a primeira linha. É o volante que às vezes pode, como eu disse, ser esse volante aí, esse camisa 8, mas é o cara que vai pisar ali naquele setor um pouco mais à frente e rapidamente vai voltar. É também um volante que, numa situação de pressão, em que o Corinthians vai pressionar o seu adversário e tenta encurralá-lo ali na sua área. O Pulgar é aquele volante da sobra, aquele jogador que fica ali no meio de campo, esperando ali, tentando proteger a equipe de um contra-golpe. E nisso ele realmente é muito bom. É muito bom. Tem uma leitura muito boa do jogo. Parece que sabe perfeitamente onde é que a bola vai parar, né, pra se posicionar muito bem e evitar o contra-golpe dos adversários. Nisso ele realmente tem muita qualidade. É um jogador que tem também uma virtude cada vez mais rara no futebol brasileiro, que é a bola parada. Ele é muito bom na bola parada, faz gols de falta, na base fazia muito mais, mas ele faz gols de falta. Ele também pode ser aquele jogador pra fazer aqueles cruzamentos. Ele é um jogador que até em algumas situações poderia até cobrar esse canteiro, mas aí é um desperdício. Por quê? Porque uma outra qualidade dele é o jogo aéreo. Tanto defensivo como ofensivo. É bom no jogo aéreo e isso também seria um grande contributo aí para a equipe do Timão. Como é que jogaria no lugar, por exemplo, o Cantilho? Executaria hoje as funções que o Cantilho está executando. E, assim, pra mim o Cantilho hoje é um jogador mais importante para o Corinthians do que seria o Puriado. E acho, inclusive, que como ele é mais forte, ele pode ser uma opção ali no lugar do Cantilho em algumas situações. Mas só fisicamente, né? Mas o jogo de muita qualidade que o Cantilho está começando a apresentar no Corinthians agora e que sempre teve, mas que nem sempre apresentou no Timão, é algo que, quando a gente olha para o que o Cantilho entrega hoje para o Corinthians, a gente percebe que a evolução do Timão passa, inclusive, pela permanência do Cantilho como titular. Então, o Puriado, na minha opinião, poderia ser uma opção para entrar no lugar, né? Poderia até ser um jogador para atuar com o Cantilho em algumas situações. Porque vejo como muito importante que o Cantilho trabalhe a proteção também, esses lançamentos, esses passos, essas inversões ali. E aí, no caso, é interessante que ele deixe o outro volante livre para flutuar, seja o Maicon, seja o Duque Heróis, né? Então, eu acho que há um casamento perfeito hoje do Cantilho, tanto com o Duque Heróis, como também com o Maicon. E acho que o Puriado não entrega isso tão bem como o Cantilho, porque o Cantilho tem uma circularidade, apresenta o jogo circular. Ele se apresenta em mais locais do campo ali. Pensemos no balão do meio de campo. O Cantilho circula mais esse balão do que o Guilherme Puriado. Então, ele é um jogador que é muito preocupado com os aspectos mais defensivos. E nem sempre ele tem essa circularidade toda que tem o Cantilho. Então, tem qualidade, como eu disse, na bola parada, no jogo aéreo ofensivo, defensivo. É um cara que é muito bom no desarme. Realmente, defensivamente, é um bom volante. É um bom volante que, defensivamente, ele tem bastante desarme. Ele tem um ótimo bote, sabe a hora de dar o bote. É um jogador que, quando a bola é entregue para ele, ele tem uma ótima proteção dela também. Sendo assim, é um cara que pode ajudar muito a qualificar a saída de jogo do Corinthians, né? Pela maneira como ele protege a bola, pela maneira como ele dificilmente perde a bola. E tem um detalhe muito bom nele. É um tipo de jogador que costuma usar muito drible para limpar a jogada. E não é que ele seja um driblador daquele tipo do atacante que quebra a linha. Não, ele é um driblador que dribla quando é necessário. E, geralmente, sabe muito bem o momento de fazer isso. Raramente, por exemplo, ele perde uma jogada quando ele tenta o drible para limpar a jogada. Então, ele atrai até o marcador para ele. Isso é importante, porque aí, às vezes, vai um marcador. Vai alguém também na sobra. Ou até para se aproximar desse marcador. Porque se ele recuperar essa bola na opção de passe... Então, geralmente, ele atrai mais de um jogador com o drible dele. Dribla, limpa muita coisa. Limpa, limpa muita jogada. E, nisso, qualifica demais o jogo do seu time ali no primeiro campo. E, volto a dizer, numa situação de pressão, ele é um desses jogadores bem interessantes. Acho que o Cantillo também é. Nesse sentido, acho que eles são parecidos. O Cantillo também tem uma ótima leitura de jogo quando fica na sobra. E o Pulgar é um jogador, portanto, que também nisso poderia ser... O Corinthians não perderia se, de repente, não tivesse o Cantillo, tivesse o Pulgar. Para essa função, não perderia. Que é um jogador bem parecido também. Tem bola, tem habilidade, muito habilidoso. Como eu disse, tem uma bola parada muito boa. É um jogador destro, que chuta muito bem. Então, acho que, em tese, seria uma contratação interessante para o Timão. Agora, não espere dele, por exemplo, que ele vá à frente, como alguns andaram falando aí. Que ele vá entrar na área. Não é jogador para isso. É um jogador, realmente, do primeiro campo. É aquele volante que entende que a sua obrigação vital no jogo é de proteger da sustentação, da proteção para a primeira linha. Portanto, é um jogador muito importante para qualificar o sistema defensivo da equipe e também para participar, de maneira bastante efetiva, da primeira etapa de criação do jogo da sua equipe. Portanto, é um jogador que tem suas valências, sim. Por essas valências, vale a pena, em tese, a contratação. Porque, em tese, pode ser, sim, um bom reposto para o Corinthians. Mas é bom deixar muito claro que é o jogador. Esse é o Pulgar. Dificilmente você vai ver uma análise que fale dele e que aponte ele como jogador decisivo. Não, não é isso. Ele é um jogador, inclusive, que tem uma certa personalidade futebolística. A gente vê isso claramente quando ele está atuando no campo de defesa. Quando ele vai para o campo de ataque, a gente percebe que é um jogador ali que, embora entregue ali o básico, não tem esse perfil de protagonista que outros jogadores costumam apresentar dentro de...